E é! Tá, hoje a gente vai fazer filha da putagem de novo, só que a minha filha da putagem vai sair do limite, né? É assim... Na verdade tá aqui não. A minha filha da putagem vai sair de novo, né? Que é... Passando trote ao vivo, né pai? Eu vou até mudar essa nota aqui, passando trote ao vivo. Porque eu vou realmente passar trote e eu vou ligar pra estabelecimento. É isso que eu vou fazer. Que legal, né mano? Assim, eu tô ensinando as pessoas do Brasil a se comportarem como gente. Aqui o... Mano, eu fiz uma... O quê? Peraí, o... O Naruto aqui safada. Entendi, meu. Tô em live. Falei assim mesmo, tô em live, foda-se. Obrigado. Então bora lá, bora fazer a nossa primeira filha da putagem. Eu vou... Pegar aqui meu celular, óbvio. Vou ligar por onde, carai? Deixa eu dar um restart aqui no meu... Opa. Deixa o Naruto... Aceitar. Aceitar. Pronto. Mandei um oizinho pra aí. Eu vou... Relecer aqui meu Skype. Rapidão. E... Porque tem um bug muito chato que acontece. Que não aparece as mensagens recentes dele. Então, é uma merda. Mas ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui o Skype. Vou pegar meu celular aqui já, né, mano? Não dá para ir. Peraí. Velho, mano. Tô de celular novo. As... Véi. Maneiro. Maneiro. Então bora. Bora fazer a nossa filha da... Ô, caralho. Bora lá, bora lá. Caralho. Eu vou ligar, tipo... Pra... Estabelecimento. Deixa eu ver aqui. Caralho. É... Eu vou ligar pra pizzaria, bora. Isso aí. Ai, ai, bora. Eu vou... Vou aqui. Pronto. Coloquei aqui. Pizzaria São Pedro da Aldeia. Nossa. Temos aqui a Dom Leal. O Jacumilar é muito bom. Opa. Cara, adeus a essa, compa. Vou falar adeus. Pronto. Acabou. Dá, bora fazer o nosso primeiro ataque. Nosso primeiro ataque. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer... Só quando alguém chegar, tá ligado? Porque não adianta... Fazer um trote quando ninguém tá assistindo, né? É bom fazer o trote quando alguém tá assistindo. Tchau. Tchau. Garai. Tá. Então, eu vou esperando. Enquanto isso, eu vou mexendo em outras coisas aí. Enquanto vai aparecendo gente. Seres humanos presentes dentro dessa live maldita. Tá. E... Eu vou mexendo aqui no meu celular. Uou. O que que eu mais poderia fazer também? Tá. Só salvando aqui alguns contatos. Por tomando dele ter a conta. Legal. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou ver aqui algumas coisas. Enfim. Até aparecer alguém aí. Ah, oi, Rockstar, mano. Beleza? Beleza, safada? De cria? Você está de cria? Que bom que você tá de cria. Então, bora logo, mano. Vou pegar aqui logo o contato da pizzaria, né? Enquanto eu vou... Eu já sei qual é a pizza que eu vou ligar, porque... Enfim, não sei porquê. Mas vamos lá. Eu tô pegando aqui o contato. Que isso aí. É isso aí. Vamos embora. É... Vou abrir aqui. Google. Vai passar trote, safado. Vou passar trote pra sua mãe. É, cara. Pra quem mais eu passaria? Pizzaria... São Pedro da Aldeia, né, mano? São Pedro da Aldeia. Então, bora, mano. Bora. Caralho, mano. Eu tenho muito tempo que eu não... Que eu não faço trote, tá ligado? Ai, meu Deus. Tipo, eu tô nervoso, porque tem muito tempo que eu não faço trote. Então, assim... Pra mim, é... De novo. Vai ser muito vergonha quando eu ligo assim. Ai, meu Deus. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu vou ligar lá, né? E... Eu vou falar que eu quero carne de sapo. Pizza com carne de sapo. Ai! Sei lá, me xingar mesmo. Eu vou ligar aqui. Tá. Eu tô... Já saiu de metal, não tá muito boa, não. Então, vamos lá, ó. Liguei, ligar, ligar. Tá ligando, tá ligando? Oi, Naruto. Beleza, mano? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tá ligando, tá ligando. Boa noite. Ah... Eu queria saber se vocês tinham... Pizza com carne de sapo. Oi, desculpa, tá fazendo a ligação. Ah, tá. Vou repetir aqui de novo. É que eu queria... Pizza com carne de sapo. Não quero. Claro, senhora. Tem que assar bem esse sapo, hein? Puta merda. Se tu não assasse a porra desse sapo direito... Eu vou ligar pra polícia, porra. Ah, véi, desligaram, pô. Desligaram, desligaram. Namora. É, mano, tô fazendo um trote. Essa é a minha vida agora, mano. Criminoso. Eu tô na vida do crime. Vou ligar pra outra pizzaria. Pizza só tartaruga. Mano, dá pra fazer uma piada. Dá pra fazer uma piada com isso aqui. Eu vou pedir carne de tartaruga nessa porra. Mano, bora só o quê? Bora só o quê? Bora só o quê? Não, pera aí, mano. Só bora. Toma assim. Só bora o quê? Essa piranha. Cafado. Então, vamo lá. Vamo lá. Vou ligar aqui. Pizza tartaruga. Pizza aí, a tartaruga. Mano, desligaram. Passa a torte. Ah, tá, mano. Eu já tô passando torte. Né? Isso que eu já tô fazendo. Ó, vou fazer esse aqui, ó. É pizza paranzi. Parenzo. Nunca comi nessa pizza na minha vida. Eu vou pedir, tipo... Ah, eu queria... Eu queria, tipo... Eu vou... Sei lá. Eu vou pedir que eu liguei pro lugar errado, tá ligado? Tipo... Eu vou pedir, tipo... Assim... Eu vou fingir que eu liguei pra uma farmácia pedindo camisinha. E... Essas coisas, tá ligado? Eu vou falar assim. Ah, vocês poderiam me ver... Ah... Camisinha... E pinho de plástico. Tá ligado? Eu vou fingir que eu liguei pra farmácia. Vambora. Ó, tá ligando. E tá aqui, Parenzo. Boa noite. Ah, boa noite. Ah, eu queria saber se vocês estão ainda com camisinha e pinto de borracha. Aí não é farmácia, né? Não, você não ligou errado. Aqui é uma pizzaria. Pizza? Porra, senhora. Foi mal, hein? Ah, tá bom, mano. Passar na polícia vai se fuder. Seu filho da puta, mano. Tome. Mano, não é possível. Fala em Todoroki, beleza, mano? Caralho. Mano. Ela ainda falou... Ela ainda falou... Que era pizzaria, mano. É, mano. Eu tô muito safadinho, Todoroki. Mano, eu vou ligar pra farmácia e eu vou pedir camisinha de novo. Farmácia. Polícia. Polícia é a tua mãe. Não, não vou ligar pro polícia, não. Não, não. Puta que pariu. Nem fuderam o que eu vou fazer. Ó, drogaria é mais barato. Vamos lá. Polícia. Não, não, não. Polícia é... É crime, mano. Polícia não, pô. Esse número é programado. Me arrola na tua cara. Acredita nisso? Me arrola na tua cara. Mano, tu falou o quê? Liga pra falar perguntando se tem melancia. Porra, mano. Aí é... Aí é foda, né, Todoroki? Aí é... Eu vou perguntar também. Vou perguntar também. Pera aí, Altar. Tá... Caramba, desligou. Vou ligar pra outro. Pera aí. Drogaria raia. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra essa porra, demora muito pra atender. Vai se fuder. Caralho, mano. Vai se fuder. Vai se fuder. Ah, Vano. Caralho. Você... City Pharma. Pronto. Vou ligar pra porra da City Pharma. Vai, vai. Atende, atende. Por favor. Atende, 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 atende. Alô? 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 Boa noite. Ahn... Eu queria saber se vocês têm... Alô, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se vocês têm... Ah, mano, desligaram, mano. Desligaram. Os caras também são foda. Eu não consigo falar nada direito, pô. Farmácia pague menos. Vamos ligar pra essa aqui. Os caras devem ter tudo me conhecido já. De tudo passar atrás. Deixa eu ver se eu... Olá. Seja bem-vindo. Ah, minha rola na tua cara. Drogaria Max. Filma dessa aqui. Eu fudo se... Mano, minha rola! Puta que pariu. Não foi possível. É eu enfiar minha trolha na tua buceira. Eu acho que eu exagerei um pouco, mano. Bora ver, bora. Mano, se não atender eu... Se não atender eu vou ficar puto. E eu vou ligar pra outra coisa. Vamos falar boa noite. Boa noite. Eu queria saber se vocês estão vendendo camisinha sabor chocolate e pinto de borracha e melancia. Não. Não. Nenhum... Nenhum deles? Não. Tá bom então, obrigado. Tá. Eu vou ligar pra outra coisa. Eu vou ligar pra outra coisa. Ó, mano. Ó, mano. Eu vou ligar agora. Mano, pra que eu ligo? Não sei pra que eu ligo. Sei lá. Pizzaria já liguei. Ah, pizzaria já liguei. Farmácia. Cabeleireiro, mano. A gente já tá falando de cabelo, né? Cabele... Cabeleireiro. Mia! Ah não, mano. Vai tomar no cu. Eu não vou miar não. Vai te fuder. Eu não. Deixa eu ver. Ó, tem essa aqui. Tem uma aqui que tá aberta, tá dizendo, né? Vambora. Legal. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Mano, eles não atendem, cara. Não é possível. Mano, eu vou ligar pro mercado, tá ligado? Não. Eu vou ligar pra van, porque aqui tem a van aqui pertinho, tá ligado? A van aqui pertinho. A van muito perto daqui, tá ligado? Eu vou ligar pra van... V... É... Vou perguntar se o Bolsonaro, o velho da van, tá ali. Ai, mano. Seria foda. Hum... Que que será que o vizinho tá fazendo com esse piru de borracha? Seria foda. Ó, vamo lá. A van, então, perdão. Nathalia, boa noite. Boa noite. Boa noite. É... Eu queria fazer uma pergunta se o velho da van e o Bolsonaro tão aí junto, pô. Oi? Eu queria saber se o velho da van e o Bolsonaro tão aí, pô. Queria dar um salve na calviste deles. Você não tem o que fazer, não? Eu tenho, né? Só que eu não quero. Tá, tá. Porque o seu número tá aqui, sabia? Ah, sério? É, sério. Hum... Entendi. Ah, e a gente sabe de onde você tá falando. Que aqui tem um localizador de chamada. Hum... É complicado, né? É, né? Não tem o que fazer? Arranja. Tá bom? Tá bom. Ah, não, não dá. Ah, não, não dá. Ah, mas... Não é possível. Eu falei, você não tem nada pra fazer, não? Eu falei, tenho, mas eu não quero. Ela falou... Aqui tem rastreador de número. Mal sabe ela que eu tenho dois chips nessa porra. Alvin que aí? Hum, será? Tem certeza? Foi legal, foi legal, mano. Eu queria dar um salve na calvície do Bolsonaro e do velho Davan. Ah, mano. O velho Davan. Ah, mano, eu vou ligar pra uma padaria. Pedindo cacetinha. Mano. Mano, vai se fuder. Foi engraçado pra caralho, velho. Mano, eu ri demais. Por dentro então eu tava rindo pra caralho. Cacetinho, né? É, mano. Adoro um cacete. Adoro... O rei do cacetinho. Né? Vambora. É, é. Certei, safada. Bora lá. Bora ligar aí. Pedindo cacetinho. Pedindo cacetinho, velho. Eu vou pedir tipo, ah, me venho seis reais de cacetinho. De porra recheada. Que o meu não. Que o meu não. Não quero não, mano. Valeu aí, Todoroki. Boa tarde. É, eu queria seis reais de cacetinho. E... É... Dois reais de... Porra recheada. E aí, vocês tá aí? Repete pra mim, por favor. Claro. Repete pra mim, por favor. Tá. É... Seis reais de cacetinho. E dois reais de... Mo... É... Porra molhada. Isso. Que? Tá com a pique gasgada na garganta? Fala direito, porra. Ah... Ah, tá. Então... Mas assim, assim, antes de a gente acompanhar as paradas... Como é que tá teu pai, mano? Ele tá bem? O teu pai tá bem? O teu pai tá bem? Ah... Ah, tá. Ah... É que ontem eu alivio hoje, sabe? Na cama, coitado. Hum... Deve tá doendo até agora. Mas é isso aí. Obrigadão aí, pelo cacetinho e pela... Porra recheada. Valeu. Mano, eu acho que ele teve... Uma crise... Existencial. O cara ficou... Ah... Ah... Assim, cara. No outubre... Mano. Aí não dá, mano. Aí não dá, mano. Mano. Ei, ei. Mano, eu vou ligar. Papete Shop pedindo ração pra sapa. Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é foda. É foda, mano. Não, é foda pros caras, né, mano? Mas tá bom. Ó... Tudo fechado. Tudo fechado. Bando de vagabundo esquerdista. Tá aí, ó. Né? Bolsonaro é... Tô legal. É foda. E tem... O quê? Ah... Tá tudo fechado. Fecha em breve? Então eu vou pegar logo que fecha em breve, né? Vou pegar... E aí, gay? Fala aí, Naruto Game, mano. Mó tempão. Que que é isso? Porra. Mó saudade de tu, porra. Pera aí, ó. Vambora. Ó, ó. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Vou pedir razão pra sapa. Vambora. Ah, vai tomar, na, na, roubo. Da buceta que você não tem? Mano. Os caras... Tão de troll. Ninguém a... Nenhum Pet Shop atende nessa porra. Porra, os caras gostam de um cacete Não é possível, mano Ô, peraí Malia Agropet Esse nome me quebra, tá ligado Hum, suspeito Suspeito, né, Tadrón Tô ligado, mano Mano, aqui não tem nenhum porra de pet shop Então bora fazer o... Cacete Tô ligado É, mano, adoro Aí que eu vou até pesquisar agora, ó Cacete Cacetinho Aí, ó Olha esse cacete, gente Não dá vontade de colocar tudo na boca e dar uma mamada Que que é isso, mano Não, você vai falar que você... Não, mano, aí vocês estão de sacanagem, mano Não tem como Aqui, aqui, ó O... O céu, gente Mano, mas ele não gosta de pobre, né, mano? Então é foda Nandito, ó Fala aí, Nand, sua safada Beleza? Bem-vindo ao canal Se você não é inscrito Se você é inscrito Você é um grande filha da puta Não aparece em porra nenhuma Valeu aí Tá, bora fazer o seguinte Isso aí é pão francês Vai se foder, Todoroki Se eu tô falando que é a porra de um cacetinho É a porra de um cacetinho, caralho Você fica quieto, filho da puta Enfim, depois de xingar Todoroki, bora logo pro... Pros trocas Mas vou ligar pra pizzaria de novo Vou ligar pra pizzaria de novo Porque tá tudo fechado, tá ligado? Será? Eu já pedi carne de sapo, tá ligado? Eu já pedi camisinha Agora o que que eu faço? Cacete é o que eu... Ah, mano Isso, cara Vai te foder, mano Na moral, vai tomar no cu Olha só É gourmet Olha, é gourmet É gourmet, caralho É gourmet, porra Deve ser de qualidade Então vamo ligar É gourmet Hum, gourmet Ó, ó Bora ligar aqui Ué, mano, tu gosta Pois é, mano, adora Adoro Alô, boa noite Boa noite Ah Eu queria pizza com resto de pombo Pizza com resto de pombo Junto com É... a carne Ah, qual o nome da carne mesmo? Carne de sapo Ah, e a massa tem que... Isso, isso Ah, e... E a pizza tem que tá rechada de porra Vocês têm? Não, infelizmente não Tem certeza? É, mas... Porra, falaram lá da porra do grupo que tinha Acabou Acabou Ah Ah Ah, não Alô, boa noite Cara, eu falei tudo que tava na minha cabeça Resto de pombo e carne de sapo Ah, e a pizza tem que tá rechada com porra Se não tiver rechada com porra não fica bom Ainda coloquei a gru... a culpa no grupo Ai, meu Deus A minha existência é um erro Droga Droga É bom, é verdade Mó bom A última vez que eu comi Eu peguei AIDS Mas eu tô bem, né? Até hoje Eu tô bem, porra Cês tão vendo que eu sou uma pessoa totalmente normal Depois de comer resto de pombo e carne de sapo e porra recheada, né? Olha o ser humano que eu tornei Ai, meu Deus Minha existência é um erro Tá, então bora ligar Fazendo algo diferente Mano, a gente já pediu camisinha pra pizzaria Beleza Pediu camisinha pra pizzaria Fingindo que era mais famosa Mas bora fingir que agora é cabeleireiro Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar Porra, tava querendo muito é o calvo invertido Tá ligado? Mano, eu queria muito o calvo invertido Cê poderia fazer o calvo invertido pra mim? Tá ligado? Eita Peraí, mano Que porra é essa? Opa A gente atende, 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 atende Ué Mano, peraí, 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 peraí A live acabou? Não, não Porra, a live não acabou não Mano, que susto Eu fiquei no desespero Mano, é o calcetinho que eu tenho aqui Mano, tá ligando minha rola Porra, a live não acabou não Mano Que susto Mano, eu tava olhando pra cá No reiki, mano Mas é aqui em live, beleza Mano, o calcetinho que eu tenho aqui É, mano Eu também tenho, mano Só que o seu é melhor, né? Tu tá dizendo, né? Então tá, mano Eu vou p... É isso aí, calvo invertido Bora lá, bora lá Calvo invertido Calvo invertido Me arrola na tua boca Pega na minha Pega Porra, Todoroki Tu deve gostar pra caralho Ei, Todoroki Bora tirar um x1 Ou só jogar normal, mano Depois um free fire Aí, bora Ostra pizza, mano Vambora Pega na minha pomba Tá, ó Vamo lá, vamo lá Tá ligado Na minha pomba Porra Pode ser Tá, mano Vamo mandar meu nick Então nessa porra Eu acho que eu tô com o free fire aberto Não Faz essa aí Eu vou abrir aqui o free fire Mas eu vou passar trote Mama rosa Ah, não Mama rosa, mano Mama rosa Perfeito Eu vou passar Perfeito Eu vou falar Ei, a rosa tá aí pra mim Mamar Tá ligado Ah, mano Perfeito 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 Deixa eu ver aqui Caralho Da tenda Essa porra Eu acho que tá certo Velho Negócio Saiu KKK Saiu o que, mano? Saiu o que? Vai se fuder Saiu porra nenhuma Ah, vai tomar no cu Não vou ficar aqui não Dei espizia bizzaria Ó, eu vou ligar aqui Ó, eu vou ligar aqui, ó Tá porra Caralho Remix, remix Caralho Beleza, todoroki Ah, foda Não vou atender Não vou atender Mano, eu acho que já acabamos com as trollagens Bora Só ser um ser humano normal Olha só Eu vou jogar KKK com a porra do todoroki Então essa aí vai ser a útil da live, mano Jogando com o todoroki Mas tipo, eu quero jogar uma partida normal, mano Não quero x1, não Lembrando com o todoroki Aí, ó Pronto Titulo da live agora, fim Vamos ver aqui Enquanto isso Amigo de jogo, ó Vamos ver aqui Essa gaiada do Free Fire de ultimamente Tá querendo dar uma mamada no reizinho Eu tô sabendo que Que cês tão querendo dar uma mamada no reizinho Aí Hum Essa mamada aí no reizinho Não tô sabendo não Mano, só tô esperando Só tô esperando Ó Ó Tá Só tô esperando aqui Tu mandar essa porra A porra da buceta é sua Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Ó Ó Funkzão Só mandelão original Tá ligado Só mandelão original Tá ligado Joga a porra da buceta é sua Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Mano, quando vocês for vendo essas parada aí, ó Deixa eu ver aqui Epa Mano, vou pegar o Vou tentar pegar o negócio aqui do Olo Meu, fala o Unilok Mas aí, ó Mano, eu tô quase pegando o Alok, mano Tô quase pegando o Alok Que bom Porque eu adoro pegar o Alok Mano, quem é esse Marlon? Não sei quem é Marlon Eu realmente não sei quem é Marlon, não Que tá foda Deixar quem quiser falar Deixar quem quiser falar A porra da buceta é sua Deixar quem quiser falar Deixar quem quiser falar A porra da buceta é sua Deixar quem quiser falar Começado em Funk agora, mano Sou funkeiro com orgulho Ai, mano Meu Deus Por que eu meti assim? A porra da buceta Não vou completar Não vou completar Não vou, não Daqui a pouco vão tá me chamando aí de Machista, né? Aí quem me fode sou eu Mano, só tô aqui esperando Porra, mano Essa porra desse Marlon Vai tomar no cu Nem com isso Mas aí Opa Daí o Tudor aqui Aceitei Mano, não sei se o microfone tá funcionando Tomara que esteja funcionando Vai Fala, filho Não, peraí Tô mutando Fala aí, mano Beleza? Aê, arrombado Beleza? Pega nela, porra Bora jogar o que, mano? Você tá carregando, Zé? Oi Sei lá, tá carregando, Zé? Ô, puceta Taca uma pique engajada na boca Fala direito Meu, sei lá, tá carregando, cacete Ah, então você não vai poder jogar, não Não, pode eu só espere só um pouquinho? Tá bom Tá bom, Zé? Vai lá É, pois é, mano Mas eu, mas eu sou emanador, né, Fim? Então eu não passo por essa dificuldade, ó Bêncio de ouro, Fim Oi? Mano, peraí Agora eu vou ter que ver, mano Puta merda Peraí, peraí, mano Ah, não O que, mano? Ah, velho Eu, eu tenho pra... Ah, tá bom Tá, mas... Tá, né? Tá aceitado Tô bem, mano Tô bem, graças a Deus Calma aí, boy Eu tô... Calma, eu tô bom Tô bom, mano Eu não tô com pressa, não, velho Que isso? Ah, velho Emulador nem descarrega Descarregador Não, não Emulador descarrega não, né, pô Qual o sentido? Isso é Foda Fica na energia 24 horas Sim, mano Jogo 24 horas Mas até que eu tô jogando no celular, mano Eu tô jogando no celular agora No J2 Prime Rodando lisinho Confia Mano, na moral Jogar na emulada É melhor Certo que o TSP é travado Ah, mano Às vezes eu penso que Celular é melhor Às vezes, tá? Roda lisinho, velho Ah, no J2 Prime Cê acha que vai rodar travando? No J2 Prime Mano Sem chance Caralho Roda no Ultra Tá, mano Vou decolar Aê Ai, ai Aê Show Bah Oi Ah, mano Pra mim Tipo Qualquer coisa Tá bom no J2 Prime Sem fone Ou com fone A mesma coisa Nessa merda Mano Caralho Barulho Tá muito alto Fih Não consigo Escutar Porra nenhuma Que isso Tá Bora Bora Jogar essa merda Desse jogo Minha rola Na tua cara Gritando Mas eu pensei Numa rima legal Só que vazou Porra Porra Peraí Aí Desliguei todo o som Tá, bora cair aonde Mano, marca aí Marca aí Tu que marca Eu, eu sei Eu cai de fim no mapa Tu cai aleatório Também Passacal Cacete Ah, foda-se Vou cair aqui nessa Porra mesmo Se foda Eu sou muito bom em passacal Como você percebeu Tô ligado Nem sei como eu consegui Virar mestre Um dia Mas assim Foi sorte Mas foi dois Babadinho Xbox X X X X Oi Claro, porra Eu tô treinando, né Eu tô treinando, porra Cê acha que Cê acha que eu faço isso Por quê, né, amigo Se eu tivesse de fone Minha oreja aqui estourada Capô Eu faço isso de propósito É engraçado Tá, porra Mano, peraí Deixa eu aumentar teu som aqui Caralho Vai se fuder, mano Como é que tu conseguiu isso Pô Eu tenho Eu tenho esses fones De 1,50 E tá até hoje, cara Eu comprei Tipo Meu Deus, cara Oi Deu não, mano Que isso Tá, peraí Ninguém Ninguém mandou mensagem Nessa porra também Todo mundo morre Engraçado que Todo mundo Nesse chat Ele, tipo Morre do nada Ninguém avisa Porra nenhuma E só morre mesmo E morre Mano Foi que nem uma vez Que eu Eu fui Aquele vídeo Que eu fiz com O tio Naruto, né Então, né Mano Eu falei pra ele Que ele teve um infarto Coletivo Porque teve uma hora Que não consegui Colocar no vídeo Porque travou Oi, oi Eu acho que Separa Separa Mas como que É, pois é, mano Isso aqui também Estranha Mas assim Eu acho que Separa, mano Porque quando eu vou jogar Ranqueado Esse cara joga Bem, né Tá ligado Ah, eu imagino Que seja Malato Não que o mobile Jogue bem, né Assim Mobile Tudo pau no cu Mas assim Não que eu odeio Mobile, né Não Caralho Cinco dedos Mano Eu sou Eu sou rude Eu Que você é Cinco dedos Vai se fuder Mano Que isso Mano Ai, caralho Coloquei Sem querer Essa porra Oi Caralho Tem o áudio Assim Travando Travando Pra caralho Caralho Tá Porra Travando Pra caralho Ó Deixa eu ver Aqui Opa Mano Essa arma Aqui é Muito apelona Essa Mag7 Vai se fuder Pois é Mano Eu só vou pegar Ela porque Minha arma Antes era pior Então assim Que Aqui Também Tá aparecendo No zip Zop Porra Tá foda Quando eu tô Sem jogar Ninguém Manda mensagem É É Foda Tipo Hoje Tipo Eu fui Fazer Então Hoje Eu fui Fazer Edit Normal Olha só Nossa Então Tá mano Eu tinha Mas antes Eu tinha ido Falar Entrar numa team De edit Né Era Era a team Do Jeco Xcria Né Bah Entrei Fui lá Todo 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 Pediu Para o cara Me explicar Como as coisas Funcionam O cara Não Não Eu não Sabia Como a porra Funcionava Aí o Jeco O Jeco Ele mesmo Ele falou Assim Para mim Do que você Tem dúvida Eu falei Uma das minhas dúvidas O cara Não Me Respondeu Beleza Mano Eu fui Fazer Medite Na paz Mano Eu fui Mano Mas Para mim Todo mundo É surdo Então Assim Você é surdo Também Enfim Seria melhor Ainda Na boca Mano Aí eu recebo A notificação Do Jeco Xcria O cara Falando Passa Na Medite Lá Mano Deu Muita Vontade De Mandar O Cara Tomar No Cur Meu Deus Mano Vai Se Fuder O Cara Não Me Explicou Porra Nenhuma Da Tinha O Cara Fala Para eu Ver A Edite Do Cara Porra Foda Caralho Mano Tava tendo Forró Aí Na tua Casa Fih Nem me Convidou Caralho Cadê Os caras Que Estão Partindo Zé Viraram Difunto Já viram Reizinho Saíram Correndo Viram Reizinho Saíram Correndo É Mano Não Pode Nem Ver O Reizinho Que Já Corre É Mano É Foda Caralho Mano Mano E Esse E Esse Forró Que Tá Acontecendo Aí Mano Nem Me Convidou Né Nem Convidou Safado Esse Forró Que Tá Acontecendo Na Tua Casa Aí Nem Me Convidou Caralho Só Tem Mãe Só Tem Música Contando Música Porra Ah Tá Mano Eu Não Tenho Irmã Mas Assim Você Pode Fingir Que Eu Tenho Ó Olha Só Pensa Pelo Lado Positivo A Imaginação Tá Pra Que Né Você Pode Imaginar Que Eu Tenho Então Né Amigo Minha Prima Tem 20 Ano Aceita Mesmo Assim Aceita Tá Aceita Prima De 20 Ano Aceita Mano Mas Assim Assim Ela é Feia Pra Caralho Tu Ainda Aceita Ela é Muito Feia Puta Que Cari Dá Pra Turrar Ah Tá Então Né É É Tá Então Porra Não tem Ninguém Nessa Merda Você Falou Exatamente O que Eu Pensei Porra Cadê Eu Só Quero Colocar Gia Agachado Em Paz Pega A visão Que Nós É Racha Ai Olha Essa pistola Essa pistola É Muito Boa Que Isso Pai Não tem Ninguém Nessa Porra Isso Tem Onze Vivo Carai Porra Tá Oi Oi Você Não ia Falar Alguma Coisa Pô Não Ah Então Deixa Quieto Mano Mano É Engraçado Né Tipo Eu Uso Textura Tá Ligado Tipo Eu Tô Com Uma Skin Muito Foda Mano Para os Outros Eu Tô Com Uma Skin De Né De Cria Não Não Sim Claro Né Mas Assim Mano Acho Tipo Eu Acho Engraçado Ver a Reação Dos Outros Tipo Eu Jogando Bem Aí Eu Com Uma Skin Merda Pros Outro É Claro Que Não Sei Lá Claro Que Não Mas Assim Tu Espera De um Cara Que Tá Com Uma Skin Toda Na Padrão Jogar Rui Né Porque Tu Pensa Que É Bote Ah Assim É Mano Teve Uma Vez Eu Fui Jogar Assim Né Eu Comecei A Andar Assim Ó Eu Comecei A Andar Assim Perto Do Cara Ele Começou A Dançar Aí Eu Fiquei Batendo Assim Nele No Bastão Fingindo Que Eu ia Bater Aí Eu Peguei Um Rifle Dudo Dudo Na Pera Peraí Eu Tô Mirando Aqui Pra Ver Se Eu Pego Essa Porra Porra Não Tô Vendo Ninguém Eu Acho Que A Miopia Tá Pegando Até No Free Fire Tá Porra Mano Mas Eu Sou Miopia Eu Não Tô Nem Brincando Nessa Porra Eu Sei Mano Mano Eu Sou Literalmente Miopia Eu Não Tô Brincando Eu Uso Óculos Caralho Vem Cá Encocha Aqui Encocha Aqui Encocha Aqui Que Isso A A Calma Foi É Ah Não Ah Não Não Aí Tem Caralho Mano Marcou Aqui No Mapa Calma 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 Dá Por baixo Por baixo Vem Tá Pode Para Por baixo Por baixo Vambara Vambora Vambora É Ah 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 Sabe o que eu vou fazer Eu vou Eu vou rezar Para ele Para ele não me matar Porra Ó o cara lá Ó Ó Ó Buceta Aí Deu um tiro na cabeça do fi Da peste Matei Boa Essa porra Ai caralho Tô levando um tiro Filho da puta Não Morri nessa porra Não Tá porra Caralho Mano Que porra Isso aí Que que foi isso Mano Caralho Vamos denunciar Denunciei Caralho Mano Que porra Foi isso Mano O cara Ficou Travadinho Travadinho Caralho Mano Bora jogar Outra É Mãe 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 Não Ele faleceu Porra Tá foda Cria 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 Cavalo Xiii Cara Faleceu Fim Vou fazer Mais parada Aí Na Suf A porra Da buceta É sua Deixa Quem quiser Falar Deixa Quem quiser Falar Deixa Quem quiser Falar Cria Adora Essa música A porra Da buceta É sua Deixa Quem quiser Falar Deixa Quem quiser Falar Recruta Que corre Não 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 Sabe Como Seu Delicato Serão Bloqueados Tá Bom Esse É Tudo Umfêmia Ixi Qual Conexão Ah Tá Legal O Oi Mano O Cara Morreu Mano Que Isso Ah Não Mano Ele Foi De F Porra Gente Puta Adorou Que Foi De F Coitado Morreu Cedo O Cara Aí Mano Ressuscitou O Cara O Cara Tava Bate O Cara Bateu Aquela Punheta Sagrada Fim Caramba Ficou Trabalhinho Com Certeza Mano Mano Do jeito Que Ele Me Matou Foi Esquisito Eu Não Fiz Nada Eu Só Tava Mano Aí Do Nada Começou A Vim Um Monte Revo Guarda De Tiro Fim Eu Comecei A Morrer Muito Rápido Do Nada Do Curo Que Não Foi Né Ah Mano Cara O Cara Batendo Uma No Meio Do Jogo Mano Que Safado É Eu Tenho Fazer O Que É Que Fui Fui Ah Não Cara Eu Me Arrependo Meu Deus Isso Tô Ético Mano Que Caralho, mas isso é a porra de um trava-língua, cara. Pera aí, cara. Caralho, mas isso é a porra de um trava-língua, cara. Caralho, mas isso é a porra de um trava-língua, cara. Ah, eu não sei. No meu corpo não tá, mano. Só falo mesmo. Aqui tem muitos cacetes, sabia? Tu gosta, né, mano? Tô ligado. Ai, que eu já tô ligando. Tá porra, moleque, mano. O cara ficou da base aí. Eu já tô ligando, mano. Tá porra, filho. Mano, sério, me mandaram aqui no grupo do Zap a porra da foto de uma piroca de verdade. Eu não tô brincando. Eu queria um fone de ouvidos. O meu tá descarregado, aquela missa. Ah, mano, o teu fone é... Ah, o meu... Eu tenho um bluetooth também. Tenho um bluetooth também. É, mano, eu tô ligado. O meu também dá delay. O meu também dá delay. Ah, eu uso o fone normal mesmo. Essa porra. De 1,50. Que eu comprei na feira. Comprar um fone lá na feira com 10 contos. Hein, compra... Faz uma experiência. Compra um... O fone do... Do iPhone. Pra ver quanto é que é. Caralho. Pra ver como é que é, mano. Só por experiência mesmo. É, por experiência. Obrigado. Ai, caralho. Ah, então compra logo um iPhone 13 na Shopee, mano. Pra ver o pedaço de teijão. Sim. Por quê? Não. Por quê não? Ah, mas... Ah, Zé. Cara, tô no iPhone. Não quero nem de graça. Pode nem jogar uma página que já descarrega. Tu já teve iPhone, mano? Eu não. Graças a Deus. Pode ficar com a casa, mano. Não vou ouvir, eu vou tá aí. Midori humilde. Midori deu a própria casa. Caralho, Zé. Caralho. Caralho, você deu a casa com o Malagona, Zé? Sim, mano. Dei mesmo. É, mano. Midori humilde. Para... Para mais... Sei lá. Do Midori. Se inscreve aí. Porque vai ter muitas histórias humildes do Midori. Wow. Incrível. Tá. Então, cara. Não precisa de granada, né? É só colocar um J2 Prime que o áudio é bem bom, né? O áudio do J2 Prime é excelente. Eu já acordo, assim, acordado, né, mano? Já acordo com... Caralho, mas ainda existe. É, mano. Existe. Cara, mas tu tem que ver o áudio dessa merda desse celular. É tão bom. É tão bom. O J2 dá pau no... No iPhone 13. Ah, mano. Que que... Não. É sério que tu quis comparar, mano? Não tem nem comparação, mano. Cara... Cara, nem computador aguenta o J2, mano. E o J1 Mini. E J1 Mini. J1... J1 Mini é melhor ainda. Cara, eu lembro que eu fui fazer aquela edit, né? No J1 Mini. Mano, eu lembro que travou tanto... Que eu tive que fazer o resto no computador. Cara... Eu tive que fazer o resto no computador, cara. Pra tu ter a noção. Que travou pra caralho. Oi? Eu queria jogar um J2 com a gente. Pau, não lembro. Esqueci, Zé. Que? Que aquele cara lá queria jogar um J2 com a gente. Quem? Quem queria? Cara lá. Esqueci, irmão. O cara lá, Zé. Eu não conheço isso aí, não, porra. É um cara de não sei o que doidão. Meu, Pau, não sei lá o nome daquela desigual. Ah, tá lá. Dano ou não? Alguma coisa assim? Acho que é. Tô ligado, mano. Tô ligado. Sei que é. Mas ele não troca. Ah. Ô, caralho. De onde tu... Tu tá atirando em alguém? Tá atirando em alguém. Que que foi, mano? Rude 5 dedos, tá ligado? Rude 5 dedos. Só falta... Mano, eu vi uma imagem muito bom. Que era assim. Rude 10 dedos. Aí tava lá o dedo do pé. O dedo da mão. Tá ligado? Caralho, falei caralho, mano. Esse aí joga Free Fire mesmo, filho. Eu ia colocar 6, mas não cabe não na tela. Ser dedo, cara. Pra quê? Eu nunca entendi essa parada, mano. Pra quê? Tipo, vai facilitar alguma coisa, é isso? Claro que vai. Dá mais vantagem. Pra mim piora, mano. Eu prefiro dois dedos mesmo. Olha só, mano. Dois dedos cansado. Fim. Que? Coisa pra nuvem. Não, mano. Me chama de nuvem, só que tu me vai acordar com a boca cheia de formiga. Ah. Besteira. Aí, viu? Tu não falou nada, mano. Tu tava com medo, né, mano? Foi mal aí. Te deixei com medo aí, pô. Ai, ai, ai. Medo de quê? Ah, vai se foder, então. Ai, que eu tô tremendo de medo. Ah. Eu sei, mano. É a sensação que todo mundo tem, né? Normal. Toda hora quando eu vi o reizinho, eu já tenho medo. Eu tenho, eu tenho sim. Tu tem, mano? Eu tenho três. Caralho, também sim. Mano, a gente tá no meio da dungeon. Então, eu acho um lugar bem seguro nessa porra, né? A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar. Aí, mano. Tô bem. Graças a Deus, o melhor do mundo. Graças a Deus, ó. Caralho, não. Olha esse bug, mano. É muito bom. Mano, vem cá. Se liga aqui, se liga aqui. Olha isso aqui. O boneco tá duro, fi. Caralho, aqui. Ó, vê se você tá vendo. Caralho, mano. Tá porra. Ai, mano. Ai, ai. Mandar matar uma desgraça dele.